Bom dia, todos nós temos uma história, esta é a minha. O ano passado tive a oportunidade de fazer Erasmus em Madrid, numa das melhores faculdades de gestão da Europa. Um dia o meu professor de curso humano nos perguntou-me, qual é o teu propósito? O que é que te faz acordar todos os dias de manhã? E eu, inspirada por estas perguntas, decidi ir procurar respostas. E em dezembro do ano passado comecei uma angariação de fundos para a IPS Support UK, uma organização sem fins lucrativos que apoia doentes com SAF, uma doença rara, autoimune e difícil diagnóstico. Resolvi associar a minha angariação de fundos a uma corrida. Daqui a dois meses vou estar em Londres a correr 10 quilómetros. Quando iniciei esta aventura, tinha como objetivo angariar 100 libras. Neste momento já atingi o patamar de quase 1000 libras. E é isto aquilo que me define. Sou determinada, gosto de trabalhar por objetivos e sou bastante positiva. Mas, antes de ir a Londres a correr 10 quilómetros, vou fazer uma corrida ainda mais importante para o mercado de trabalho. E para essa, vou correr os quilómetros que forem necessários. O meu nome é Sofia e daqui a duas semanas sou a mais recente licenciada em gestão pela Faculdade de Economia do Porto. E já agora, qual é o vosso propósito? Obrigada. Obrigada.